Pai, mãe e filha de 12 anos morreram nesse último domingo num gravíssimo acidente na rodovia MG 260. A família morava em Marilândia, distrito de Itapecerica, no centro-oeste de Minas. Segundo o corpo de bombeiros, o acidente foi próximo à comunidade de Sabarazinho. De acordo com testemunhas, o caminhão Mercedes-Benz teria invadido a contramão e batido de frente com o carro. No Fiat Uno estavam o motorista Paulo Maurício, de 70 anos, a esposa dele, Rosária Aparecida dos Santos, de 49, e a filha do casal, Emanuela Oliveira Santos, de 11 anos. Todos morreram na hora. Os corpos foram retirados pelo corpo de bombeiros e levados para o IML.